Salve, salve galerinha, tamo junto aí pra mais um vídeo, falar um pouquinho aí desse que é um dos maiores clássicos do Brasil, de dois dos melhores times da Sudamérica, não à toa, os dois últimos campeões, Flamengo em 19 e o Palmeiras em 20 e 21. E como tá essa rivalidade, né, tem palmeirense que vai lá zoar flamenguista, tem flamenguista que vem pra cá zoar palmeirense, eu sei que vai ter muito flamenguista aqui nesse vídeo, então eu só queria aproveitar pra dar um recado rápido e dizer que esse patch aqui, ó, Glória Eterna 2021, brilhante, dourado, tá na nossa camisa. Essa coisa linda aqui, ó, é nosso, então não tem vingança pra isso aqui, o Flamengo podia ter vencido hoje que não ia vingar o que aconteceu aqui, pode vencer no Allianz Parque, no retorno, não vinga o que aconteceu nisso aqui, pode ganhar a Copa do Brasil, não vinga, pra vingar, precisa ir pra final de novo, e aí precisa ganhar da gente, aí vinga, fora isso, não vinga, não vinga essa coisa linda aqui, dia 27, que momento. Mas enfim, vamos lá, eu não vou falar, não vou me aprofundar muito sobre o jogo, porque a gente fez um pós-jogo ao vivo, eu e o Cal, é, vou dizer que assim, foi um bom jogo pra quem gosta de futebol, é um jogo com grandes chances pros dois lados, um jogo taticamente inteligente também. Então o Palmeiras mudou um pouco seu jeito de jogar no primeiro tempo, e foi um time que gostou, na minha opinião, de ter um pouquinho mais a posse de bola, curtiu ali, trocar passes, não acelerar tanto o jogo, tanto que equilibrou bastante a posse de bola, e com isso evitou que o Flamengo tivesse a sua principal característica, característica, que é pressionar, subir as linhas, deixar o adversário atordoado, e ter a bola a todo momento pra criar aquele volume de jogo grande. Não conseguiu fazer isso, porque o Palmeiras teve a bola, o Palmeiras não entregou tão fácil assim pro Flamengo, e o Palmeiras teve grandes chances com o Veiga, com o Dudu, no fim do primeiro tempo com o Danilo, e o Flamengo também. Everton Ribeiro jogando muito, lembrando aquele Everton Ribeiro que a gente admira, a Rascaeta bem, Gabigol, chato, sai da área pra caramba, se movimenta pra caramba, vai tabelar, vai buscar jogo, e o Flamengo também teve aí as oportunidades, né? Já o segundo tempo foi aquela coisa mais morosa, e talvez até um pouco mais dentro do script, que a gente esperava, o Palmeiras mais defensivo, esperando e marcando muito bem, Danilo e Gomes não deixaram passar nada, e o Flamengo tentando chegar, sem tanta efetividade assim, sem tanto sucesso assim, mas também sem sofrer contra-ataques, né? O Palmeiras, por estar tão lá atrás, não tinha perna pra chegar lá na frente, só quando o Abel mexeu no finalzinho do jogo, que tentou ameaçar alguma coisa, mas já era tarde demais. Acho que até o empate foi um resultado bem justo pelo que as duas equipes jogaram. Mas esse vídeo é pra falar um pouco mais sobre o Pedro, porque, cara, ou as coisas não vazaram e o Flamengo soube conter muito bem essa, entre aspas, talvez, insatisfação, ou o Pedro não se deu conta de que o tempo passa rápido, principalmente pra um jogador de futebol, a Copa do Mundo é amanhã, no fim do ano aí é a Copa do Mundo. A próxima é só daqui a quatro anos, e daqui a quatro anos muita coisa pode acontecer. E o Pedro, até pela carência do centroavante na seleção brasileira, ele era o cara pra estar lá, porque ele é bom jogador, ele é bom jogador, só que ele não joga, ele não joga. Eu tava assistindo o jogo contra o São Paulo, ele não foi nem cogitado, o Flamengo precisando desempatar o jogo, ele não foi nem a primeira escolha do treinador. Entrou o Marinho, entrou um outro cara, ele foi entrar mais pro finalzão do jogo. E hoje ele nem entrou, hoje ele nem entrou, enquanto ele podia estar aqui, aqui no Palmeiras, sendo atacante, titular, fazendo gols pra caramba, porque o Palmeiras cria pra caramba, e perde gols pra caramba. É só ver o quanto a gente sofre com o Rony tomando as decisões dele erradas, chutando quando não tem que chutar. O Pedro podia estar aqui, cara, o Pedro podia estar aqui, sendo referência, fazendo gol pra cacete, e muito possivelmente na seleção brasileira. Mas, ele prefere ser sombra, ele prefere ser esquecido, ele prefere ser um cara que nem quando o time precisa fazer gol, que é a especialidade dele, ele é lembrado. Então, Pedro, ó, palmas pra você, o tempo tá passando e você tá aí, criando teia de aranha no banco de reserva do Flamengo. Show de bola!